Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo para os meus fãs aí, os fãs. Bom, agora tem mais um fã, gente. Ó, agora tem mais um fã lá de Criciúma, diz ele que andou comigo, que me levou de moto fazer núcleo. Olha, olha para você que diz que eu, que eu não fui pastor, que eu não fui isso, que eu nunca tive no Universal, estou aqui me aproveitando. Pô, tem um cara falando que me levou, eu nunca fui pastor, mas me levou fazer núcleo, né? Vamos lá. Olha, gente, se isso virar modinha, hein, Natan? Se isso virar moda, olha, complicado. Pessoal, eu quero que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e isso só nos dá mais ânimo ainda para fazer os nossos vídeos, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, se você não ativou as suas notificações, ative elas, tá bom? Ative as suas notificações. E se você ainda não assistiu o último vídeo que a gente fez aí, gente, clique no vídeo, clique no vídeo, tá bom? Então, clique aí, depois que você assistir esse, vai lá, se você gostar do assunto, então, por favor, clique, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Queria saber, ele falou que é membro da Universal, mas a Universal tá no jejum de Gabriel, do Misael, do Isaac, qual é o jejum aí, Natan? Eu vou falar para vocês agora, como eu disse no primeiro vídeo do dia ou no segundo vídeo, eu falei para vocês o seguinte, que eu ia falar para vocês como eu saí da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho. Por que que eu saí da Universal? Ah, tive uma desilusão? Ah, eu tive uma desilusão? Fica nesse vídeo que eu já vou te falar. Como os haters não gostam, tá? Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos, mais de 20 anos. Durante cinco anos eu estive como pastor. Cinco anos. Chora, haters, chora. Chorem aí, podem chorar à vontade, para vocês que não gostam. Bom, vou começar falando o seguinte, tomando meu cafezinho aqui, já que eles estão aí curtindo o vídeo, provavelmente não sentado. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo dele também aqui, gente. Vou colocar um pedacinho do vídeo desse meu amigo aqui, disse que é meu amigo. Bom, eu tinha como amigo, mas o cara não gosta que eu fale as verdades sobre Edir Macedo. É aquele famoso que pega um político ou um líder religioso de estimação e coloca no colinho e vai nanar esse político ou esse líder religioso. Acata tudo que esses cães gulosos, que esses mercenários safados, acatam tudo o que eles falam, tá? Tudo que o maior charlatão do Brasil, o maior falso profeta do país, chamado Edir Macedo Fala, esses homens acabam. Mas vamos lá. Eu... Hum... O ano era 2016. Eu não vou contar, não vou começar a contar da... Desde quando eu entrei na instituição. Mas o ano era 2016. Eu... Todos sabem, todos sabem que eu fui casado, né? Com uma ex-obreira e tenho uma filha. Inclusive, eu quero saber, eu queria que o Natan... O Natan acho que deve ter feito um filho aí, uma filha, não sei. Deve ter feito uma filha. Em todos os comentários dele, ele diz que eu tenho duas filhas. Só se você fez uma filha e quer dar pra mim, porque eu não... Porque eu... Até onde eu sei, eu tenho uma filha só. Eu tenho uma filha só. Tá? O nome dela é... Não é Jennifer, não, tá, o Natan? O nome dela é Nicole. Então, ele diz que eu tenho duas filhas. Começa por aí a mentira desses caras. Tá dizendo que eu... Olha só, que eu andava com ele. Ele é o que mais andou comigo. Rapaz, tu não sabe nem do que tu tá falando. Tu não sabe nem do que tu tá falando. Me levava pra núcleo. Por isso que eu tava estranheiro. Um cara falou, paga a moto do rapaz. Eu nem me lembro... Eu nem me lembro que eu andava... Que você me levava. Quanto mais que eu estraguei a tua moto. Não sei nem o que aconteceu que falaram aqui. Mas tudo bem. Ele vai vir comentar aqui, com certeza. Né? Porque ele... Em época do jejum do Gabriel, ele está aqui ouvindo fofoca. Né? O santinho de Edir Macedo. Mas vamos lá. Então, chegando 2016, aconteceu o seguinte. Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei de onde realmente eu... PAM! Eu vei aquela pulguinha atrás da orelha e eu... Abri a minha visão. Já estava mais de 20 anos dentro do sistema. Fui pastor. Né? E... Fiquei como obreiro ainda um tempo. Saí. Fiquei como membro. Porque eu ainda acreditava no sistema. Tá? Muito pelo contrário. Quando eu estava lá na igreja de Santa Luzia. Eu estava... O pastor estava me preparando para ele voltar para ser pastor de novo. Para você ter ideia. Já falei isso para vocês aqui. Tá? Estava me preparando. Que nem que eu fosse... Que eu voltasse para a obra. Mas... Isso eles não sabem. Eles não falam. Né? Dizem que eu fui um péssimo. Um péssimo pastor. Mas tudo bem. Isso não vem ao caso. O que eu quero contar para vocês aqui é como eu saí desse sistema podre. Esse sistema corrupto. Esse sistema nojento chamado sistema religioso. Aonde eu estava frequentando a instituição Igreja Universitária. Salvo do Reino de Deus. Que é regida pelo maior charlatão do Brasil. E o maior falso profeta também do país. Edir Macedo. E falo isso porque eu conheço os modos operantes. Falo isso porque eu sei. Eu estive dentro do sistema. Tá bom? Estive dentro do sistema. Pois bem. Quando nós... Eu... E a minha esposa... Nós assistíamos... Alguns... Alguns canais de denúncia. Assim como tem muitos que assistem... Se por ver... Tá vendo uma coisa... Aparece... Um vídeo meu ali. E as pessoas vão acordando. Tem muitos que não acordam. Tem uns que gostam de fazer... O falso profeta nanar no seu colinho. E tanto que ama. Né? Mas tudo bem. A gente via... A minha esposa chegou pra mim e falou assim... Tá. Me diz uma coisa. Eu vou dar um exemplo. Não é que seja essa a pergunta que ela fez. Ela falou o seguinte... Tá. É verdade que o pastor é cobrado por oferta... Dentro da instituição? Eu falei assim... É verdade. Outro dia ela disse... Tá. Me diz uma coisa. Quando o pastor... Ele não arrecada bem na fogueiração. O que acontece? Eu falei... Acontece isso, isso e isso. Aí ela foi lá e... Tá. É verdade isso? É verdade. Tá. É verdade, mas isso? É verdade. Aí daqui a pouco ela veio pra mim e falou assim... Tá. Mas se tudo isso é verdade... O que nós estamos fazendo dentro dessa igreja? Eu não falei nada pra ela. No outro dia eu cheguei pra ela e falei assim... A partir de hoje... Eu não vou mais na Universal. Você quer ir? Pode ir. Eu não vou mais. E comecei a me aprofundar nas escrituras. Comecei a ler as escrituras. Comecei a ver toda a manipulação que eles fizeram. Fizeram em mim. Desde que eu entrei como criança dentro da instituição. E fui ser um arrecadador de Edir Macedo. Fui ser um arrecadador de Edir Macedo. E falei assim... Porque aí você vai, eu não vou mais. Ela falou... Não, se você não vai, eu não vou. E comecei a me aprofundar nas escrituras. E vi a mentirada que me contaram. E vi tudo. Então não é... Muito pelo contrário que as pessoas dizem... É porque sofreu uma desilusão. Teve uma desilusão dentro da Universal. E quer colocar todas as outras no mesmo balaio. Não, eu não tive desilusão nenhuma dentro da Universal. Não, eu não tive. Eu me dava bem com todo mundo. Eu participava de grupo jovem. Eu era líder de equipe. Eu participava de uma banda na instituição. Eu não tinha problema com ninguém. Eu não tive problema com ninguém. Com o pastor. Eu não tinha problema. Muito pelo contrário. O pastor me chamou. O pastor Jorge me chamou para conversar. Mandou mensagem para mim. Não tem mais aquele número. Mas o pastor mandou mensagem. Marcelo, vem aqui tal hora para a gente conversar. Ele já sabia. Por que eu tinha saído. Aí eu mandei para ele. Pastor, eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. E é isso, 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 isso. Vocês estão enganando as pessoas. Os pastores estão enganando o povo. Estão usando a Escritura para ganhar dinheiro do povo. O pastor viu as mensagens. Visualizou. Não me mandou mais nada. Porque ele sabe do que eu falei para ele naquele momento. Então eu não tive problema com ninguém. Não tive desilusão com ninguém. Não fui desiludido de nada. Estava tudo numa boa. Tudo numa boa. Tudo, 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 tudo. Eu simplesmente acordei. Eu simplesmente vi que não era possível de uma fonte que teoricamente era uma fonte boa, jogar água ruim. Ou vice-versa. não pode. Eu comecei a ver as pregações, as mentiras de Edir Macedo. Eu falei, não, não quero mais. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu não vou enganar as pessoas. Eu não vou continuar enganando as pessoas. Então, não teve desilusão. Estava tudo bem. Estava muito, muito bem as coisas. Eu digo, dentro da instituição. Eu digo, dentro da instituição. Ao meu respeito. O fato de eu não ir mais na Universal, foi o fato de eu ter acordado para a vida. Deixado de ser burro de carga de Edir Macedo. Eu não aceitei mais ser um idiota desses falsos profetas. Eu não aceitava mais ter que dar carro, ter que dar casa, ter que dar tudo. Salário, para o Deus do Marcelo me abençoar. Eu não aceitava mais isso. Eu não aceitei mais isso. Porque eu fiz isso. E os idiotas que ficam defendendo. E agora estão até gravando videozinhos para falar de mim. Mas falem, falem, mas falem muito. Falem muito. Tem pessoas que andaram muito, mas muito comigo. Sabem de muita coisa ao meu respeito. Mas nem por isso vem a público falar. Porque sabem que eu estou certo. Sabem que eu estou certo. Então. Ah, porque eu andei com ele. Porque eu fiz aquilo com ele. Ah, porque ele não era pastor. Porque ele não era mais meu amigo. Como que eu não era pastor? Como que eu não era pastor? Pode até ter sido cobrado como pastor. Não, é engraçado. Eu não era pastor, mas eu não frequentava a aula de auxiliado. Eu frequentava a aula com os regionais. Eu frequentava a aula com os pastores de igreja. Porque eu tinha a minha inscrição. Eu tinha. A filial da Universal, eu cuidava dela. Eu tinha que prestar conta da minha filial. Dos obreiros. Quer dizer, eu não era pastor, mas eu participava de aula com o Sérgio Correia em Florianópolis. Com todos os pastores do Estado. Todos os pastores de igreja. Não era pastor. Imagina, não era. Será que é difícil um ser tão inteligente pensar? Ah, mas ele não era ungido, então não era pastor. Ah, ele não era casado, então não era pastor. Ah, explica como é que você, Marcelo. Explica como é que você, Marcelo. Fala sobre a cirurgia de vasectomia. E você teve duas filhas. Olha só. Nunca fiz a cirurgia e ainda tive duas filhas. Uma. Eu nunca cheguei aqui falando que eu fiz a cirurgia. Nunca falei. Eu sempre disse. Eu era solteiro na época. Sempre falei. Nunca faltei com a verdade com ninguém. Nunca faltei. Tá? Agora, dizer que eu tenho duas filhas, cara. Eu não sei de onde é que você tirou isso. Não sei qual é a água que você tá bebendo. Ué? O que que eu bebi? Não sei qual é a erva que você tá fumando. Mas, olha, tá te fazendo mal, hein? Tá te fazendo mal. Para de fumar essa erva aí, porque... Vou te contar, hein? Tá lesando teu cérebro. Tá acabando com teu cérebro. Inclusive, ô Nathan. Inclusive, eu tava ouvindo aqui você falar. Eu ouvi um pedaço do começo do vídeo, um pedaço do final. Olha, se você leva mais uns 5 minutos nesse vídeo, dá um infarto. Sabia, não? Dá um infarto, cara. Você não consegue falar. Você não consegue se expressar. Você falou nada com coisa nenhuma. Eu não tenho que entender absolutamente nada do que você falou. Toma cuidado. Vai fazer alguma coisa. Vai pra vida, cara. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma atividade física. Vai fazer alguma coisa. Porque tá feio o negócio, hein? Tá feio o negócio. Vamos lá. Vamos ouvir um pedacinho aqui do videozinho dele. Que ele gravou. Ele conseguiu gravar uns 10 minutos, ó. Assim... É porque... É porque... É... Vamos lá, né? Vamos lá. Quem nunca foi pastor. Ele sempre foi auxiliar. Ele pode ter... É... É... Sido cobrado como pastor, né? É... 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 Você desvendou o mistério da igreja universal que eu não sabia. Pra ser pastor tem que ser casado e consagrado. É... Você desvendou algo muito sério. Olha... Eu acho que... Que esse vídeo aí que tu gravou vai... Vai bombar, cara. Vai bombar. Vai bombar mesmo. Natan... Tô aqui, ó. Hum... Tá frio. Tomando meu cafezinho. Preocupadíssimo com esse teu vídeo. Mas preocupadíssimo mesmo. Nossa... Eu acho que essa noite eu não vou nem dormir. Não vou nem dormir. Olha... Eu acho que vou ter que tomar um remédio pra dormir, eu acho. Um café bem forte. É... Porque é muita preocupação. Ah... E... Natan... Na verdade... Por exemplo... Agora são quase sete horas da noite. Ainda não chegou a cachaça do dia. Né? E eu não fico esperando o pastor me mandar. Eu sei que vai mandar na quinta. Ou na sexta. Ou no sábado. O dia que chegar, que ele conseguir mandar, ele manda. Tá? A cachaça. Do maior falso profeta do país. E o maior charlatão que esse mundo já conheceu. Falo sem medo de errar. E os idiotas que protegem. E que falam... Eu sou membro da Universal. Dá uma olhada pra sua vida. Dá uma olhada pra sua vida. Quanto tempo você perdeu? Ah, porque eu comprei isso, porque eu comprei aquilo. E se você tivesse ficado... Você acha que você tivesse ficado sem dar o seu dízimo? Sem fazer fogueira santa? Você tinha conquistado tudo isso? Pessoas desprovidas do conhecimento bíblico. Aí querem botar... Porque estava falando denunciado. Mas, pessoal, foi dessa forma que eu saí, que eu abandonei os ensinamentos diabólicos de Edir Macedo. Foi assim que eu saí desta sinagoga de Satanás chamada Igreja Universal do Reino de Deus. E falo sem medo de nada. Estou desde 2016 denunciando esses hipócritas. E venha quem vier. Doem quem doer. Nós estaremos aqui denunciando. Chora, bebê! Chora, bebê! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho